Ah, os nossos vazamentos de cada dia, né? Nos videojogos aí tem muitas pessoas que são aí os insiders, que a gente fica naquela dúvida, a gente acredita na pessoa ou não. E agora tivemos algumas revelações bem fortes relacionadas a Resident Evil do conhecido Dusk Golem, que muitos aí levam a sério, outros não. Dusk Golem já acertou coisas, mas já errou coisas. Ele aqui veio falar pra gente de novos remakes de Resident Evil, tá? E o lançamento, o possível período de lançamento do Resident Evil 9. E como eu falei, esses vazamentos aí, rumores, eles você não pode levar 100% a sério, porque podem ter coisas certas, mas também pode ter bastante coisa errada aqui, que é o que o Dusk Golem já fez, né? Já acertou e já errou. Então vamos comentar sobre isso aqui, antes de mais nada, deixa aquele seu likezão, se inscreve aí no canal, clica aí na descrição pra você concorrer àquele Play 5 maravilhoso, e vamos nessa pro vídeo. Bem, assim, eu não acredito que o Dusk Golem, falando primeiramente dele, seja um cara mentiroso, tá? Eu acho que, muitas vezes, esse pessoal tem fontes ali internas, e essas fontes meio que funcionam como uma espécie de telefone sem fio. Ou seja, o cara vai recebendo informações, a pessoa recebeu uma informação de uma outra pessoa lá dentro, e aí tem um contato com o Dusk Golem. Então, às vezes, essas informações vão bugar, vão no meio do caminho errar, né? Então, isso daí eu acho que acontece. A não ser que a pessoa tenha, tipo, um Jason Schreier da vida, que geralmente tem fontes muito concretas. O Dusk Golem não é esse tipo de leaker, pelo menos, tá? É um cara que tá ali, deve ter um contato ou outro, e a vida que vai, né? Então, basicamente, ele chegou aqui na internet pra falar pra gente algumas coisinhas aí, né? A primeira, ele falou sobre tirar as expectativas do lançamento do Resident Evil 9 pra ser anunciado agora, nessa metade do ano, né? Esse período do verão lá americano, tá? Ele fala que alguns rumores que ele ouviu, agora ele acredita que está certo, tá? E é sobre o anúncio do Resident Evil 9. No segundo aqui, ele fala que está indo bem, vai sair bem depois aí, né? Desse verão que está chegando. E ele ficou, né? Meio que nessa dúvida ali. E agora ele sabe, tá? Então, a gente não vai ter Resident Evil 9 por hora sendo anunciado, tá? E mais pra frente também, ele até vai falar as datas. Ele falou também sobre o remake de Resident Evil 1. Eu não sei se vocês souberam, eu não trouxe aqui no canal, tá? A gente comentou só lá no Ennerd Games. O Resident Evil 1, teve um outro leaker ali, que falou que em comemoração aos 30 anos de Resident Evil 1, a gente teria um remake dele, tá? Então, teríamos um remake sendo desenvolvido aí, em homenagem a essa data, essa comemoração do Resident Evil 1. O que fazia? O que, para pensar, de certa forma faz sentido, né? Porque você não precisa muito ser leaker, às vezes. Se você manjar, eu já falei até isso, se você manjar bastante do assunto, você consegue criar leaks falsos com um negócio que a galera vai olhar e falar, faz sentido. Eu acompanho todos os vazamentos da software Bloodborne. Se eu quiser criar um leak relacionado ao The Ring e Bloodborne, eu vou conseguir fazer um leak que muita gente vai poder falar, cara, isso aqui de fato faz sentido, tá? E isso foi mais ou menos com o Resident Evil 1, tá? Pode ser também que o outro cara esteja certo, né? Mas ele falou que esses rumores é bobeira, tá? Até onde ele sabe, Resident Evil 1 não está sendo desenvolvido de forma nenhuma nesse momento. Então, não está sendo desenvolvido e, a princípio, não tem planos para ser desenvolvido o remake de Resident Evil 1, tá? E ele falou que o Resident Evil 5 Remake também não está sendo desenvolvido agora, tá? E está sendo meio engraçado ver isso, ele comenta. No próximo, aqui que ele comenta, né? Ele fala que o que acha que está acontecendo é uma espécie ali de... Que as pessoas acham que é meio que público, né? Uma publicidade que está acontecendo. E ele fala, entretanto, que o Resident Evil 9, Ele vai ser lançado, né? Ele foi ali meio que adiado internamente para lançar entre 2025 e 2026. Então, a gente não teria anúncio esse ano, né? E bateria nisso, né? De ele sair de 2025 e 2026. E aí, o anúncio ficar para o ano que vem. Então, de acordo com ele, Resident Evil 9 seria 2025 e 2026. Se tudo que ele ouviu está correto, Eu realmente acredito nisso. E eu sei que outros aí, né? Deram dicas. Eu não sou o primeiro a dizer isso aqui publicamente. E, né? Ele fala que ele acha que está... Que ele acredita nisso que está certo. E, por último, a gente tem algo bem interessante Sendo ouvido aqui falar dele, Que é o que muita gente pede há muito tempo. Ele falou que no último trecho de escrita dele aqui, Que um remake de Resident Evil 0 e Code Verônica está sendo desenvolvido, cara. Ele falou com muitos atravélis por detrás dos panos, né? Sobre isso, tá? Nesse momento. E é algo que ele ouve já faz mais de um ano, tá? E ele acha que isso vai acontecer, tá? Então, ele fala que é um rumor que ele já estava segurando. Só que, às vezes, né? Ele acha que não é o suficiente. Não teve prova suficiente. Aí, ele vai ouvir mais. Falando dessas pessoas que... Sei lá, o contato que ele tem aí. E que ele está sendo desenvolvido. O Resident Evil 0 e o Code Verônica, tá? Então, ele comentou sobre isso aqui. Vamos lá. Vamos lá para o Parts, né? Resident Evil 9. Vai acontecer. Isso aí a gente sabe. Tem rumores dele ser mundo aberto. Ou bem mais aberto que o próprio Village ali, né? Temos discussões sobre esse assunto. Porque é um tema interessante, né? Mas, eu acho que... 2024? Talvez não mesmo. Talvez possa sim termos para 2025, né? Porque eu acho que já está chegando a metade do ano. Eu não lembro muito o padrão de anúncio da Capcom quando ela anunciou o 4, enquanto de fato ela lançou. Mas, eu acredito que não é impossível sair ano que vem, em 2025, 2026. Mas, também não vai ser impossível se puder sair em 2024. Tudo depende de como estiver internamente lá, tá? Mas, faz sentido. De certa forma, também, esse jogo estar mais para frente. Não ser anunciado por hora. A galera deixar um pouco mais para frente aí. Acabamos de ter o Resident Evil 4, né? E eu acredito que o 9 vai ser inevitável. Aí, vai ser o próximo que vai vir, né? Sobre o Resident Evil 1 Remake. Eu acho que ele, eventualmente, vai acontecer. E eu acho que ele não está em desenvolvimento agora, talvez. Talvez realmente não esteja. Porque eu acho que é um pouco cedo para ele ainda. Mas, eu acho que, eventualmente, vai ter o Remake do Remake, basicamente, né? Porque um tem o Remake. Isso aqui é um Remake mais gráfico. Claro, tem muita coisa nova, né? Mas, é um Remake que eu falo é questão da câmera, né? A câmera é a mesma. Então, é um Remake que mantém muita estrutura. Um Remake desse Remake seria um negócio totalmente remodelado. Que é mudar a estrutura do jogo como um todo, né? Porque a câmera vai mudar. Se como for Resident Evil 2 e o 3. Então, eu acho que, eventualmente, a gente vai ter. Cada vez vai passando. Por mais que ele já tenha o Remake lá, ele já está ficando velho, né? Já é datado. Por mais que seja um Remake, algumas mecânicas ali, para muitos, né? De controle, é um pouco datada. E você tem públicos mais novos. Que está interessado. O velho também vai estar interessado em você jogar com uma mecânica nova. Resident Evil 1. Então, eventualmente, ele vai acontecer. Resident Evil 5 não está em desenvolvimento agora. Comba com o que ele falou do Code Verônica, né? O que eu acho, também, que é plausível. Pela história, o Code Verônica ali, né? Que a gente tem o Chris, tem o Wesker ainda. Temos histórias para explorar. Faz sentido para mim o Code Verônica aparecer agora. Antes do Remake do 5, né? E é um jogo que muitos pedem Remake há muito tempo. Antes mesmo de sair o 4, o pessoal falava. Por que não o Code Verônica primeiro, né? Mas, a gente vai ver. Faz sentido o 4 ter saído primeiro. E agora, a gente ter o Code Verônica aí, né? Vindo. Eu acho que é um outro Remake meio que inevitável. Embora ficou mais Underground ali. Eu acho que o Code Verônica é bom aparecer, né? Vai ser legal ver aí, né? Agora, Remake de Resident Evil 0. Eu achei meio interessante. Resident Evil 0, pô, ele é bacana e tal. Ele é um pouco esquecidinho ali em relação. Só que, assim, se você for parar para pensar. Pô, a Capcom fazer um Remake do 1 e do 0. Eu acho que ela deveria realmente começar talvez pelo 0, né? Eu acho que faz sentido. Se ela for querer pegar a cronologia. Então, ela vai fazer o Verônica e o 0. E aí, no futuro, ela vai fazer o 1. Eu acho que é uma rota que não é impossível de se acreditar. De acontecer, né? Mas, em resumo, foi isso daí que o Dusk Golem falou para a gente, tá? Sobre o Resident Evil. Novamente, esses vazamentos aí, esses rumores. É para a gente levar bastante ali, né? Com pouca 100% de credibilidade. Porque a gente tem erros. A gente não tem um cara 100% confiável. Ele acertou coisas, mas ele já errou bastante coisas também. Então, tem muita gente que questiona o próprio Dusk Golem, né? Então, a gente não pode levar 100% assim. É só mais para a gente conversar e bater um papo aqui, né? Inclusive, eu quero saber o que vocês acham que pode ser. Eu acho que não é uma ordem impossível de acontecer, né? A gente tem um 9. E antes do 5 ali, pô, Code Verônica. Aí, o Resident Evil 10. Aí, sei lá. Resident Evil 5 Remake. Ou Resident Evil 0. Sei lá, né? Eu acho que o 0, por ser talvez algo menor. Eu acho que ele vai ser um jogo menor. Talvez ele possa sair nesse meado ali. E a Capcom decida fazer um jogo menor, tipo Resident Evil 3. Só que cobre mais barato, né, Capcom? E aí, sair depois, lá pra frente. Enfim, né? Essas aqui são as informações que nós temos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço. Um beijo no Papo e até a próxima. Tchau, tchau.